E aqui em São Gonçalo do Bação, distrito de Itabirito, encontramos uma história muito interessante ligada às artes. Há muito tempo atrás, chegou por aqui um polonês, Franz Krasberg, e ele descobriu elementos importantes para mudar a sua arte e também a concepção de natureza morta e viva. Quem vai contar isso para a gente é o Carlos. Tudo bom, Carlos? Tudo jóia, estou lento. Tudo tranquilo. E eu quero saber, o que Franz Krasberg fez de tão importante aqui na região? Franz Krasberg nasceu na Polônia, ele veio para o Brasil em 1958 e ele passou por Itabirito. Na década de 60, 70, ele teve Itabirito várias vezes. Ele sempre era convidado para participar do Festival de Inverno da UFMG. E a UFMG é quem fazia o Festival de Inverno da UFOP. Então, o Krasberg vinha e fazia as obras de arte dele, produzia oficinas de arte dele em ouro preto. Num determinado ano, o Krasberg estava intoxicado por tintas. Ele não podia mais pintar. Estava proibido pelos médicos e ele veio fazer um Festival de Inverno da UFMG na UFOP. As pessoas da UFOP conheciam a nossa região em Rio de Itabirito e falou com o Krasberg que na região do Pico tinha muitos pigmentos naturais. Que ele poderia usar isso então para fazer as oficinas dele, para produzir tinta. Aí ele poderia fazer sem ter o problema de intoxicação. Sem causar problema à saúde dele. Ele foi na região do Pico, encontrou com pessoas em Rio de Itabirito, levou ele até a região. E ele se encantou com a região do Pico. O Cerrado, a natureza, as montanhas, muita água. E ele encontrou dezenas de cores diferentes de terra, que são os pigmentos naturais. São esses aqui que você trouxe para a gente, que você mesmo coleta hoje, para mostrar essa importância dos pigmentos naturais. Isso. Hoje eu faço uma oficina de arte, através da Secretaria de Cultura. Faço uma releitura do artista. Eu chamo esse projeto meu de vida e morte no reino de Franz Krasberg. O Krasberg, ele usava a arte dele para denunciar a destruição do meio ambiente. Quando o homem destrói a natureza, ele está destruindo a si mesmo. E essa era a bandeira que o Krasberg levantava. Que o homem tem que preservar a natureza e preservar a sua vida. E ele fez muito isso também com pessoas que saíam de Minas para outros estados e iam destruindo tudo. Sim. Na época da ditadura militar, os governos estavam incentivando os nordestinos, os imigrantes, que estavam buscando os grandes centros, para ir em direção ao Mato Grosso, ao Amazonas. E o Krasberg vai acompanhar, então, essa fuga de pessoas que estavam subindo nessa direção. E ele vai fotografando, filmando. E usa essas árvores queimadas, esses galhos retorcidos, nas suas obras de arte. E essa obra que ele vai produzir nesse período, e essa bandeira que ele levanta do ambientalismo, ainda na década de 60, 70, uma época que não era comum isso, ele vai se tornar conhecido mundialmente e vai ser premiado pelo mundo afora. É muito bonito o trabalho dele. E a gente vê que são troncos, natureza morta e também árvores que pegaram fogo. Ele usa esses pigmentos e transforma em uma obra de arte maravilhosa. E agora você tem a honra de perpetuar esse trabalho aí com seus alunos. Isso. Eu mostro isso e nós, hoje, Minas Gerais. A principal atividade econômica nossa é a mineração, mas ela gera muito impacto. Então, nós temos que mostrar que o turismo é uma indústria sem chaminé. E ele não vai causar tanto impacto negativo sobre a natureza. Quando ele é sustentável, consciente, é o que eu faço com o meu projeto. Tanto com o turista, quanto com os alunos. Parabéns, então, Franz Kajberg. De onde você estiver, continue olhando por nós. Porque a coisa aqui está brava, a ganância é muito maior, as máquinas muito mais fortes e o homem muito menos consciente. Tem gente que luta, são poucos, mas a gente espera ir vencendo pequenininhas batalhas para, no final, nossos filhos e netos poderem ter essa paisagem que hoje a gente ainda encontra por aqui. Carlos, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. E vamos nos espelhar no Kajberg para esse mundo continuar melhorando. Obrigado, Toledo. Seja bem-vindo, Iturbirito. Estamos aqui disponíveis sempre para mostrar as belezas da nossa terra. E a gente acredita que esse lugar pode ser diferente. Conhecer Minas Gerais é bom demais. Olha só que lugarzinho bonito esse que eu estou hoje. E sempre eu trago comigo a Água Mineral Viva, a mais leve do Brasil, que aí a minha saúde fica sempre em dia, em alta. E tem também a fonte Roda d'Água, que nasce entre Juatuba e Matheus Leme. Igualmente leve e boa para a saúde. E se no seu bairro, na sua cidade, não tem um distribuidor, ligue para o telefone que está na sua tela e entre para a grande família. Roda d'Água, Água Viva, Viação Cipó e você. Água Viva, beba e sinta a diferença. Agora nós vamos falar de um assunto delicado aqui em São Gonçalo. Salo do Bação, um pool de empresas, está tentando implantar no distrito, logo aqui atrás, onde tem aquele movimento de terra, um terminal de minério. O que isso pode acarretar? Quais os problemas que pode gerar para a comunidade? Quem vai responder isso para a gente é o Elias, que a gente conhece bem aqui na região. Tudo bem, Elias? Tudo bem. Bem mais ou menos, né? Porque você está bem bravo com essa história. Nós estamos nessa luta já há dois anos, sabe, Toledo? Esse pessoal vai trazer para nós uma série de transtornos e impactos que a gente nem sabe porque esses impactos não foram estudados. Esse pessoal não está cumprindo a legislação porque não fizer nem estudo de impacto de vizinhança, estudo de impacto com o lençol freado, nem estudo de impacto das águas, que é o famoso Eia Rima, para o empreendimento dessa natureza. E a gente vê que a estrada ferro passa ali atrás e que eles pretendem fazer aqui o quê? Um terminal para despejar o minério e depois levá-lo? Esse minério viria de várias mineradoras descarregadas ali naquela plataforma que vocês vão depois gravar. E com máquinas, carregadeiras, esse material é colocado em cima das caçambas que vai seguir para o seu posto lá onde eles forem transferir para o estrangeiro. Isso já acontece hoje, só que eles fazem uma baldeação. Isso já é feito hoje através de outros terminais. O que eles estão pretendendo aqui é economizar, está certo? Alguns trocados em nome de sacrifício de toda a comunidade com mais de mil habitantes, está certo? E qual seria esse impacto? Quantos caminhões? Qual essa movimentação de minério e terra por aqui? A previsão disso no pleno, são 8 milhões de toneladas a ano. É o que temos de informação básica. Seria em torno de 800 carretas diárias, está certo? Se movimentando 24 horas por dia. Junto a esse movimento, você põe aí essas carregadeiras com buzina de ré fazendo ruído e a poeira, que a gente sabe muito bem que ocorre, é onde transita esse tipo de caminhão, sabe? Fora risco a população e a comunidade. E a gente fez uma curva aqui para chegar ao distrito, mas ele está em linha reta aqui a menos de 800 metros. De 500 a 600 metros. Isso vai o seguinte, vai transformar aquele município que hoje tem aquela abelha natural numa paisagem amarela e suja. Fora a contaminação que vai ocorrer nos cursos de água, que isso aqui é circundado por três cursos de água, três ribeirões. Uma lama volumosa na época da chuva, que vai escorrer para esses correm, que chegarão no Rio de Itabirito. Porque não tem nenhum trabalho, nem previsão de fazer uma contenção dessa lama, uma contenção dessa terra, se houver uma chuva forte. Não há contenção de lama, não há tratamento de ruído, não há tratamento de poeira, a não ser aqueles convencionais que a gente sabe muito bem que não resolve. O pior é que estamos aqui há mais de 10 anos, Toledo, desenvolvendo um projeto de turismo sustentável, um desenvolvimento que vai permanecer para sempre, baseado no turismo cultural, no turismo histórico e no turismo natural. Sem dúvida nenhuma esse empreendimento vai acabar com todas essas possibilidades. Eu quero dar o meu depoimento, porque isso aqui é um absurdo, gente. Não se pode apagar 300 anos de história ou então manchar com muita poeira 300 anos de Minas Gerais. Então vamos ter cuidado, FEAM, COPAM, todos os órgãos que gerenciam isso, o prefeito de Itabirito. Não adianta tomar bênção das mineradoras e depois deixar a comunidade ao bioprazer. É importante que todo mundo entre nessa discussão. E eu acho que eles podem mudar de lugar esse terminal e fazerem menos mal aqui para o distrito de Bação. Eu estou gravando aqui nesse distrito lindo e nos pés estou com a Discovery, o novo lançamento da Surf e Calçados, que tem tudo o que você precisa para viver a aventura, para viver tudo de bom que a nossa vida tem. E acompanhe o vídeo especial para vocês. Sua liberdade tem várias direções. É cercada de passos e caminhos percorridos sem se importar com o destino. A cada desafio, uma nova descoberta. Cachoeiras, montanhas, trilhas e rios. É resistência para quem tem energia, para quem quer explorar, conhecer, para quem quer viver. Surfway Discovery. Viva cada conquista. Eu tenho certeza que vocês gostaram, porque a Discovery chegou para isso, para mudar os nossos horizontes, ampliá-los, para a gente ter mais força e coragem de ultrapassar os nossos limites. Quer saber mais? Entre em arroba, surfa e calçados e veja outros modelos e cores. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Surfway Discovery. Viva cada conquista. Viva! Viva! 夜 Cec on ospus.com Viva! 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 Obrigado.